Meu nome é Rogério Corrêa, filósofo e escritor mineiro. Por ter vivido a minha infância e juventude no meio rural e amar a cultura do sertanejo, participo de festas de carros de boi desde 1994. Há vários anos passei a estudar lá e também criei um site para divulgar essa rica cultura que quase foi extinta. Quanto ao tema, publiquei os livros Festas de Carros de Boi e Histórias de Carreiros e outros sete livros sobre outros assuntos. Nos diálogos estabelecidos entre mim e os carreiros e pandeiros, sempre pude comprovar qual apaixonados eles são pela cultura do sertanejo. Muitos não sabem a história dos carros de boi, a partir de agora irei falar um pouco sobre isso. Antes irei falar da invenção da roda e a domesticação dos animais. Quanto à invenção da roda parece simples, pensar que tudo possa ter se iniciado com a ideia de um círculo que girasse preso e leixo. Quando nascemos a roda já existia, então parece que sempre esteve lá, como tudo no mundo que existia antes de nós. Feito por Deus, segundo a Bíblia, faça-se a roda. E a roda foi feita. Mas não. Muita gente tenta defender para si esse crédito. Dizem que essa colher de chá Deus não nos deu. O que alegam? Bem, alegam que a primeira representação de uma roda já encontrada pelos arqueólogos a mais de 5.500, foi feita numa placa de argila encontrada nas ruínas da cidade-estado-dufo, onde atualmente fica o Iraque. Isto significaria que a roda deve ter surgido por volta dessa época, ou talvez alguns séculos antes. Não se sabe exatamente qual foi a data de sua concepção. Cabe ressaltar que a invenção da roda é motivo de discussão entre os historiadores quanto à data e local da criação. Mas existe outra teoria de que foi encontrado um pote de argila no sul da atual colônia, e que teria sido feito em mais de 7.000 atrás. Esse pote de argila apresenta na sua superfície a imagem do que poderia ser um veículo gordas. Os chineses também alegam que foi um de seus antigos imperadores quem a concedeu. Há também a teoria de que a roda derivou dos rolos que eram utilizados pelos homens primitivos para os transportes de objetos pesados, colocavam os artefatos pesados em cima de troncos de árvores, como cilindros, para facilitar o deslocamento, em seguida empurravam e mudavam os rolos sucessivamente até chegarem ao destino. Portanto, não podemos afirmar com certeza o local da invenção da roda, porém sabemos que ela existe há mais de 7.000 anos. Quanto à domesticação dos animais, sabe-se que desde a constituição das primeiras civilizações existe uma relação do homem com os animais domesticados. Não era só como alimento, companhia, transportes, caça, tração ou decoração. Era uma relação que via encarnações do sagrado, personificações dos deuses, símbolos dotêmicos. Havia crenças de que os animais enxergavam a busca e rituais. Nessa domesticação, levavam-se em conta as características locais, cultura e diversidade animal. O cachorro foi o primeiro animal domesticado, contemporâneo da Revolução Neolítica, que servia como companhia, auxiliar da caça e do pastoreio. A domesticação dos suínos foi há cerca de 10.000 anos em aldeias do leste da Turquia. Conforme recentes descobertas de que os primeiros homens de aldeias fixas tinham como principal fonte de alimento os suínos, e não cereais como a civada e o trigo. O boi foi domesticado na Mesopotâmia. Quanto ao Brasil, o carro de boi foi o primeiro veículo a rodar pelas terras de nossos pais. Os portugueses o trouxeram para o transporte de materiais de construção, de produtos extraídos da terra, como madeiras e muitas outras utilidades. Desde o início de nossa colonização, o carro de boi esteve presente em toda a mobilização da nossa riqueza econômica, se não até em toda a nossa evolução, juntamente com o cavalo e outros animais domesticados. Mas não se sabe exatamente qual foi o ano que ele chegou ao Brasil. Temos relatos de que ele já estava aqui na metade do século XVI. O século XIX foi marcado pela alteração do modo de vida no Brasil, pois saímos da condição de Bolônia de exploração de Portugal, e passamos a ser um país a partir de 7 de setembro de 1822. Pedro Américo, pintor paraibano, retratou a proclamação da independência do Brasil naquele momento histórico. Inclui um detalhe que deve ter lhe parecido indispensável ao quadro, dada certamente a importância do objeto, o carro de boi com suas respectivas parelhas e carreiro, agregando veracidade a sua imagem representativa histórica. Ainda suponho que possa ter havido aí no gesto do pintor paraibano, o empenho de fazer uma justa homenagem aos carreiros e ao carro de boi, que tanto ajudou no desenvolvimento do país. No auge do comércio de sal transportado por carros de boi para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, eram aproximadamente 2.500 carros de boi que faziam longo percurso que demorava semanas para serem percorridos. Em razão dessa atividade, transporte de outras mercadorias, passagem constante pelas estradas das províncias interioranas, os carreiros e tropeiros desempenharam um importante papel para o desenvolvimento dessas localidades. Em 1939, foi realizado um recenseamento para verificar quantos carros de boi em uso existiam no estado de São Paulo. Foram encontrados 4.142. No território do Acre 58, no Amazonas 465, no Pará 261, no Rio Grande do Norte 654, na Paraíba 2.146, em Pernambuco 4.891, em Alagoas 4.148, em Sergipe 4.154, no Espírito Santo 644, no Rio de Janeiro 3.206, no Paraná 118, Rio Grande do Sul 46.950, Mato Grosso 1.372, Goiás 10.575. Já em 1940, no estado do Maranhão, havia 3.350.000 carros de boi, na Bahia 23.975, em Santa Catarina 14.144, em Minas Gerais, em 1940, contavam-se 53.073, dada a sua importância. Posteriormente, com o transporte por ferrovias, hidrovias e rodovias, o uso dos carros de boi foram diminuindo rapidamente e sendo substituídos por outros meios de transportes mais rápidos e com maior capacidade. Desse modo, muitos pensavam que, com os meios de transportes modernos e evolução tecnológica, os carros de boi e as suas cantigas peculiares iriam desaparecer e só os encontrariam em museus, telas de pinturas ou esquecidos em fazendas antigas. Contudo, ocorreu uma reinvenção para o uso dos carros de boi, saíram do Laputar para o festejar. Hoje, festividades com carros de boi faz parte do calendário cívico de várias cidades brasileiras. Por fim, temos que lembrar com muito carinho que foi graças aos carros de boi que desde o povoamento e colonização de nossas terras como importante meio de transporte. Ele foi testemunha de momentos históricos, seja nos engenhos, no transporte de mercadorias, nas construções. Ele foi uma espécie de reinos planaltos e campos do Brasil por quase dois milênios. Seu canto singular e inconfundível retrata o quanto ele foi e é importante para o sertanejo. Salve o carro de boi, o carreiro, o candeeiro. Salve os bois. Que sem eles, o homem precisaria adaptar-se a outra ideia.